De novo o Lucão, a bola volta no Luiz Antônio, que além de volante, joga nas beiradas, é o que ele tá fazendo. Jogando na ponta direita, cruzamento! Samir! Gol do Flamengo! E é de Samir, número 4! O Luiz Antônio de ponta direita, cruzamento, a finalização de atacante, de quem tem técnica de primeira de bate-pronto, Samir!